Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo de Like a Dragon 8, essa daqui é a parte 11. E bom gente, vocês viram aí que no último vídeo foi uma zoeira do caramba com aquele negócio do Sujimon Pokémon Simulator lá, que eu vou deixar pra fazer pós-modo história, né? Eu não sou muito daquele tipo de jogador de Yakuza que para de avançar na principal pra ir fazer secundária e tudo, né? Eu faço o básico ali só pra me ajeitar com o item, ajeitar equipamento e sigo com a história. E eu vou continuar fazendo isso aqui. Eu só tô parando pra farmar quando eu tô fora da gravação. Por exemplo, vocês estão vendo aqui agora, ó, tô nível 14 com o Ichiban, 14 com o Kazuma e 13 com o Tomizawa. E o rank dele 9, né? Então eu tinha parado pra farmar depois que eu acabei o vídeo anterior, dar uma explorada ali e aqui. Comprei umas coisinhas, gastei um pouquinho também de dinheiro. Então o meu dinheiro agora, como vocês vão poder ver ali, ó, tá 465 dólares, né? Eu tinha 900, quase 1000. Mas eu precisei gastar aqui pra comprar uns itens, né? Que eu não sei o que vai acontecer. Então eu só peço pra quem estiver gostando, deixar o like pra ajudar, compartilhar se possível, beleza? E tá dando um trabalhão do caramba, mas tá sendo muito divertido também. E eu tô muito feliz de poder estar trazendo série desse jogo. Como eu disse, talvez eu grave todos pro canal em algum momento, né? Não sei se é nesse ano, mas eu pretendo pelo menos esse ano tentar trazer o Judgment, assim que a Brasil Aliança soltar a tradução dele. E também o Yakuza 6, né? Eu vou postar fora de ordem, porque não tem porque eu postar em ordem, já que eu já tô postando o 8 aqui também. E postei o Gaiden. Já tinha postado 4 antes, quando saiu a tradução, então não tem porque eu postar em ordem. O que importa é eu organizar depois na playlist. Bom, sem mais papo, galera. Vamos lá. Já me ajeitei aqui, já voltei e me curei lá no Revolve Bar. Agora vamos dar sequência aqui. Fiquem aí, vocês. Peguei uma tira ruim. Esperar pelo Roman. Vamos lá. Ó, então esse é o portão pro Distrito 5. Ainda falta um tempinho pra hora marcada. Esperar o Roman por aqui. O jogo ainda avisa, ó. O jogo volta a avisar. Só pra eu falar, ó. Quando entrar no Distrito 5, você não poderá voltar à cidade ou salvar seu jogo por um tempo. Então prepare-se. O que isso quer dizer, galera? Ride de inimigo ou dungeon, né? Não sei quanto tempo vai durar aqui, mas me desejem sorte. Eu já passei do nível recomendado com dois personagens. Já tô com o equipamento ok aqui, então acho que dá pra seguir. Me desejem sorte mesmo que eu vou precisar. Vamos lá. Esperar pelo Roman, sim. Esperar pelo Roman, sim. Olha, que eu sei quemirei agora. Me чтоせ, ah! Se quiser me perguntar, vale a pena alternate. E eu sei, pois, você agora vai se preocupar. Vamos lá. Não tem mais de mais nada. Então... Então, eu vou pedir, Roama. Ch... Nossa... Eu realmente estou bem. Por isso, vocês, por que estão indo para o Daigo? O que é isso? O que está a criação? Já saia essa coisa aberta! Quem são eles? Só alguns turistas japoneses com mais dinheiro do que cento. Dizem que eles queriam ver um outro lado de Hawaii. Hum. Vamos lá, não é como você tem algo para esconder nisso, certo? Abre a porta. Ah! Bem, a partir do Hawaii Tua, o que é o final do que a sua espécie de pesquisa? Não, não é? Não, não. 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 Tá. Não, não. Eu não posso sair sem você. Se você não morir, você não vai demorar. Você não pode sair de longe estava. É isso aí. O que é isso? O que é que tem que ser feito? A empresa, a hospital, a comida... A barracuda tem que estabelecer a lei e a infraestrutura. Se você olhar para o governo, o que é que você está fazendo, o que é que você está fazendo com a barracuda? Mas... O que é que você está usando? O que é que você está fazendo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O meu irmão! O meu irmão! Ei! O meu irmão está aqui! Ei, Romã! Estes aqui! Ah! Você pensou que você quer que os homens e os vizinhos com os vizinhos? Você quer que eu me proteja? Você quer que eu me proteja? Obrigado. É verdade. É verdade, não é? Eu sou uma preocupação. Eu não tenho nada. É verdade? Tudo bem. Eu vou. Eu vou. As peças estão abertas! O pau vai comer. Vamos lá então, né? José Anderson. Tem que aparecer aqui, ladrãozinha. Tá, vamos lá. Ele é nível 14, os cara noob tudo nível 13, beleza. Acho que eu vou começar chamando a atenção dele pro Kyrio, vai. Kyrio é o que mais tem vida? Isso. Bora, deixa eu ver. Arremesso de pneu. Ali. Isso, pegou os dois igual planejei. Ahn... Não. Esse aqui não. Nossa, alguma coisa explodiu ali na esquerda, é que eu não vi. Aí. Nunca consigo defender o golpe desses caras, véi. Olha lá, não consigo, véi. Ah, já esse aqui eu consegui. Ok. Fica no Kyrio. Isso. Aproveitar. Vai. Agora é todo mundo atacar ele. O cara realmente acha que vai ficar caixa torta pra sempre, mano. O maluco viaja, véi. Como é que esse maluco gordão veitou todo mundo, véi? Meu Deus. Um. O meu é o banco. Kiryu-san? Easy. Bora. Nossa, agora que eu vi a vida do Tomizawa. Meu Deus. Não consigo defender, velho. Agora que eu olhei a vida dele ali, caramba, velho. Deixa eu ver. Eu não quero que ele morra. Então, vamos aí. Isso tá ótimo, Jô. Nossa, não morreu? Não vai morrer. Ai, finalmente consegui. Isso. Que bom foi farmar antes de vir pra cá. GG. Que bom foi farmar antes de vir pra cá. Que bom foi farmar antes de vir pra cá. Que bom foi farmar antes de vir pra cá. Que bom foi farmar antes de vir pra cá. Que bom. Que bom foi farmar antes de vir pra cá. Que bom foi farmar antes de vir para cá. Ah? Eu não sei se você gostou de ouvir um pouco. Eu estou com a roupa de medicina. Mas você, o que é o primeiro dia? Ah, é isso. Não está com aquela mulher. Eu estava sem ter perdido. Então, você está com a mulher que eu estava fazendo? Não tem nada. Não é quebra, né? E aí? Essa mulher, eu me perguntava para onde iria para o presidente do Baracuda. Eu... eu te ensinava a fazer a forma de entrar no fundo. Você... Eu te ensinava a fazer a forma de entrar no fundo. Eu te ensinava... Você é louco. Não, não. Não, perca. O que é o o Lula? Desculpa, o que é o Tua? Não, não. O que é o que é o Lula? Não, não. Não, não. Eu quero dizer que eu sou o Lula. Agora, eu vou fazer isso. O que é o que é o Lula? Não, não. Não, não. Não, não. Eu acho que você vai ter que estar aqui. Tchau, tchau. Vamos lá. Eu quero dizer assim, mas eu também não vou jogar. É verdade, então eu não vou ficar quieto. É, Dungeon, famosa masmorra vindo aí, gente. Provavelmente é isso. Roman, o que você quer? Nada. Só um pouco de vermelho. E quem são eles? Vermelho. O que mais? O que mais? Ok, espere. Você ainda está fazendo isso por um boss? Faça-me um sujeito, não é? Eu prometo que vamos se comportar. O comportamento só chega a você tão longe. O que você está fazendo? 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 Olha só, olha só. O que você está fazendo? É uma coisa de vendas. O que você está usando as roupas que estão usando as modelos? O que você está usando as modelos? O que você está usando? Mas por que você está usando isso? Ah! Você está usando as roupas? Não é uma coisa de ser muito legal. Não é um surpreendimento. A prodiga de as modelos são tudo dentro do espaço. O que é isso? Não é uma coisa de ser só mal. As roupas e as moldas são mesmas com a base. E, então, a parte, a base, pode ser usada pela fabricação e a madeira das moldas. O que é isso? O que é isso? É isso aí. Eu vou fazer uma coisa que não tem que ser diferente. Eu vou fazer uma coisa que não tem que ser diferente. É o mundo mais grande. É o que é isso. O mundo mais grande. O que é isso? A gente põe que os caracelou credo com os pequenos. Os caracelos de juízo e são destruídos em todo o problema dos caracelos. O que é, peloeral do cesto que fica com vários mil milhões de reais por sempre. Não é que uma pessoa que vivemos sozinha, ou não gostaria? Ou seja, os caracelos sem para ficar todos mais prazer. eu tenho que pagar o dinheiro em todos os caracelos, Seu negócio é realmente bom? O pessoal do que o pessoal quer dizer que o pessoal quer dizer, é que o pessoal quer dizer, é que eles estão achando que o pessoal quer dizer que o pessoal quer dizer. Mas o pessoal do que você quer dizer, ele está aqui dentro daquela rua? Ele está aqui no rosto de uma camada? Hum... Tem que dizer que o pessoal quer dizer. Não é preciso dizer que não é claro. O que é isso? 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 Lula! O que é isso? 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 Se ele morrer, ele vai me complicar aqui. Pronto. Vejamos. Tá menos um. Isso. Errou. Oh, meu Deus, viu? Tá. Ele é fraco. Conta fogo. Isso. Vou curar o Ichiban, que se ele morrer, é game over pra mim, né? Isso. Tá. O assassino já foi, já. Todos são assassinos, na verdade, mas vocês entenderam. Isso. 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 Vê pra quem que eu posso fazer isso aqui. Pronto. Menos um. Tem você, meu amigão. Faltam três. Tá quase. Defendi. Vem cá, meu amigo. Pronto. Matar esse maluco aqui. Uma melhoria indiscutível aqui do oito comparado ao set, pessoal. É que os personagens, eles não estão travando no cenário nem nada do tipo, né? E isso acontecia bastante no set. Era um problema do jogo gravíssimo. Não acontecia em toda a luta, mas era chato. Isso foi completamente corrigido aqui. Mais um golpe e morre. Pronto. O preparo é tudo na vida. Pronto. 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 Ronto. Pronto. Pronto. Não, não, eu vou continuar. O quê? Se você está aqui, você está aqui. É assim, mas... Você está indo realmente? Eu não sei o que está acontecendo. Agora, eu não vou entrar em 5ª. É isso aí. Nossa... Eu entendi. Vamos! Vamos! Eu vou botar aqui. Eu vou botar aqui. Tá, mais uma fight aqui. Vou tentar acertar os caras tudo aqui. Eu queria pegar mais de um, mas não deu certo. Isso! Deixa eu ver o que eu posso pegar aqui para bater nos caras. Eu acho engraçado que as coisas vão quebrando conforme a gente se mexe aqui. Ah, não era para atacar esse. Eu fiz errado, velho. Falta de atenção. Fui falar aqui e não trouxe atenção, velho. Deixar isso aí parado. Ele vai morrer para o fogo, velho. Vem cá, meu amigo. Vamos lá! Estamos para o fogo com uma panela. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. Pronto. Vamos lá. Vamos lá. O outro morre queimado, por favor. Vamos lá. Vamos lá. Mas vai morrer. Mata esse aqui e pronto. Eu nem ia atacar, mas é bom pra finalizar logo. Tá indo o 15, Ichiban. Tomizawa quase indo pro 14. E o Kiryu tá um pouco mais da metade do 14. Ótimo. Tchau, 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 tchau. Esse atalho é um pouco mais de tempo. Se você vir aqui, eu não vou pôr aqui. Eu não vou ir. Sim, eu tenho que fazer. Certo. Vou pegar as coisas aqui. Porém elegante. Feito de bons materiais. Se tem mais alguma coisa aqui. Dá pra subir. Ah, eles tiraram o corpo pra não ficar pesando o cenário, né? Eu vi que o corpo do Omon desapareceu até. Bom, deixa eu me curar aqui que a coisa está feia. Não sei se vai ter coisa de curar ali, então. A casa está com cautela aqui. O que é isso? Romaina? É muito bom, cara. Acho que está bom por enquanto. Agora se do outro lado tinha negócio pra se curar, eu afobei demais, velho. Não quis arriscar. É bom, não tinha. É uma dungeon praticamente. Que bom que eu desconfiei, velho. Vamos lá, vai. Vem cá, amigão. Toma sequência aí, vai. Pronto. Vai morrer daqui a pouco. Tomizawa. Pronto, só só um agora. Pelas costas. Pronto, Kiryu. Pessoal, vai upar tranquilaço aqui, velho. Tá, não dá pra ir por aqui. É, eu acertei quando eu falei que ia ser dungeon mesmo. Mas se não tem como evitar combate. Se eu soubesse, eu tinha farmado mais um pouco de grana pra... Comprar mais coisa. Agora já foi, velho. Tem que me virar aqui. Vou derrubar logo. Isso, menos um. Tá, meu amigão. Joga. Isso, já derrubo isso aqui. Ai, tá, arremessou o bagulho, cara. Boa. Vai usar o bolo, ótimo. Caramba, foi bom demais farmar e ainda o jogo tá dando mais XP agora aqui. Bring it on. Bring it on. Ah, esses aqui são fracos, contra fogo. Isso, morre aí, meu amigo. Vamos lá. Isso, um golpezinho só. Vem cá. Aí, pega fogo aí. Pronto. Derrotado. Easy. Cara, muito bom o raid de inimigo, velho. Um dos jogos que tem raid de inimigo que eu mais gosto é o Yakuza 2, mano. Yakuza 2, nossa, ele tem... Ele tem, possivelmente, se não for a melhor, uma das melhores raids da franquia. Tá no top 3 aí, velho. Esportivos, leves e macios. Eu auto-equipe pra cada um aqui. Grande plano. Tá, vamos lá. Nossa, esse aqui tá de arma. Tá, esses dois aí que carrega negócio, eles são fracos pro fogo. Preciso acertar esse cara. Não, o que que eu tô fazendo? Vai o pneu. Vamos lá. Isso. É, porque eu tenho que derrotar aquele cara rápido. Rápido, rápido, antes que eu morra, velho. E o outro aqui que tá escopeta também, né? Massa. Derrotar aquele ali primeiro. Mano, não morre, velho. Tomizawa. Ah, peraí, o que que eu faço? Deixa eu pensar. Você acha que eu sou estúpido? Não, senhor. Vamos lá. Ei, olhe para mim. Porra, você. Tem que 30 aqui? É, melhor do que o Ichiban morrer. O Ichiban não pode morrer, senão já era pra mim, velho. Isso, Tomizawa conseguiu. Tá. Eu vou jogar um negócio de dois rounds. Ele tira menos, mas não posso atacar dois rounds. Isso. Nossa, ele atirou duas vezes, velho. Que troll. Meu Deus. Meu Deus. Katsun, vamos lá. Nossa. Tá. Menos um. Eu vou me curar, senão o Kazuma vai morrer aqui, velho. Faça o pior. Bom, tem uma granada aqui, mas... Então eu vou guardar ela. Pronto. 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 Você ainda viu que ele atacou assim. Consegui ele atacar de outro jeito, velho. Menos mal. Vai, tá caído, aproveita. Pronto. Isso aqui foi difícil, mas deu. Pronto. 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 E aí E aí Mata Kuro Asoco E aí 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 Aqui, encontre eles! Ei, o que você está fazendo? Vamos lá! Certo. Não, não. Não, não. Estou levando a chão. Isso é um bom. Mas, o que você está fazendo? Mas, o que você está fazendo? Não, não. Não, não. Não, não. Tive você que varia de confusão. Muito bem. Many horas. O que você está fazendo? Chitose... Chito... Chitose? Chito... O que é isso? 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 Finalmente, né? Finalmente... Opa! Vamos lá. TV e PM 100% recuperados. E caramba, eu tô com quase uma hora de vídeo e o capítulo não acabou ainda, né? Eu achei que ia acabar quando ela tivesse aparecido ali, mas não. Não acabou, velho. Que absurdo. Vou pegar as coisas aqui. Ah, lá não vai dar pra ir, só examinar só. Eu tô com medo, por exemplo, galera, de terminar o vídeo aqui. Aí vai lá... Como eu posso explicar pra vocês? Aí vai lá... Aí eu termino o vídeo e aí no vídeo seguinte eu começo aqui, vai uns 15 minutos ou menos que se acaba o capítulo, né? Eu tô pensando aqui, peraí. Isso é uma coisa que eu já tinha pensado antes de iniciar a série, né? Eu iria conseguir fazer o negócio sempre que o capítulo acabar, se eu perto disso, pelo menos. Tá, mas se o jogo tá mandando eu salvar aqui, é porque ainda tem um certo chãozinho. Deve ter ainda uns 20, 30 minutos de capítulo ainda. Deixa eu pensar. Uh! Tá, eu tô com quase uma hora de vídeo. Galera, o negócio é o seguinte, eu vou fazer o que o jogo tá falando, eu vou terminar salvando aqui, tá bom? Na próxima parte, provavelmente, ela vai explicar algumas coisas e a gente vai ter que vazar daqui ou ir por algum caminho secreto. Talvez tenha mais alguma dungeon ou alguma boss fight de fato, né? E é bom já estar preparado pra isso tudo, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pra quem acompanhou até aqui, tá bom? Vocês viram aqui, eu consegui fazer meio que no aperto e o farm que eu fiz foi ótimo, né? Só tenho que parar pra farmar mais dinheiro e comprar mais item de cura, que o negócio tá apertando, velho. É algo que eu tenho que me lembrar depois de fazer isso, quando eu estiver livre na cidade, né? Após gravar algum vídeo. Bom, é isso, gente. Valeu, fiquem ligados no canal. Até os próximos vídeos e tchau, tchau. 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 Tchau.